Não é de continente mas de localização E então? O que é isto? Umibosu? Não sei o que é O que é isto? O que é isto? Esteve um volvo Esteve um kraken não? Chegamos Nem sequer tu conseguirás derrotá-lo Ok, não podemos fazer muito mais enquanto o navio não for consertado Porque nós não conseguimos matar aquele big monster A grande máscara Já, nós conseguimos ver esse espírito, malucos Não, não podemos fazer isso 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 A área boa, mas... Vou continuar a dar-lhe no X Mina de prata Vamos lá ver... Até agora este jogo tem sido brutal Só que também não é... Não peço a espada, mano Não temos nenhum jutsu O que é esta merda? Não há nada aqui demais Sim Este aparelho parece ser responsável pela circulação do ar E então Agora... Vamos ir para aqui ou para aqui Está cheio de uma nevoa venenosa Temos que encontrar forma de limpar Ok Ali em baixo não dá para ir, não dá para perceber Ui Não, 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 não deixas Não, 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 não deixas Em baixo não se pode descer Descer de veneno Foda, estás a brincar comigo E aqui Está a zebrinha cá E aí E aí Nós temos que arranjar a maneira daquela Ali em baixo Já percebi E aí É assim? Jesus... Será que aquilo ali é explosivo? Deixa lá ver Não Não Aproveitar quando o galho dá este ataque Ok Ok Pronto Lá em baixo já parecem limpos Não? Não, ainda não está tudo Ah, encheu de novo Então pera... Nós temos por isto a funcionar assim Isto é que é temporário E aí E aí E aí Parou E depois nós podemos ir lá abaixo Etc Este depois para outra vez Eu ia ficar sempre no melhor Dá lá, ataca lá Isto em cima nem tem mapa Que é que me apanhou? Ouve isto aqui? E aí Isto é boa O que é que me apanhou? O que deste aqui? Será que a gente consegue... Quer dizer, conseguimos Olha a merda Nuno Prez, obrigado por você Tivalter, olá Não tinha visto O teu Liverpool empatou, não foi? Acho que devia ficar cerca desse Isto é muito complicado Nós temos que aproveitar o tempo que isto está Ok, será este gajo Acho que te mandou o veneno Ah, eu acho que são aqueles monstros Que mandou o veneno cá para fora Só que acho que continua a sair ainda Depois foi, empatou 0x0 Coisa rara de se ver nos jogos disto ali em inglesa E um Mourinho ontem Está cada vez pior Assim não se safou Estava a ver o intervalo, olá Oish Acho que com esta arma é diferente Olha para o tamanho disto Quer dizer Acho que em sitios apertados não convém usar isto Acho que lá ver este gajo Não, não tenho Acho que não estavas aqui em baixo E se não há uma coisa Oish Não há um Mas não há um Descobrindo Oish 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 Por aqui não há mais nada. Já fomos a todo lado? Não. Tem alguém que rebenta com aquelas merdas que são todas venenosas. Tinha uma boa cana. Parece? Puto isto aqui. E esse Fifa, o que tens a dizer? Continua Poison aqui em baixo. Está aquela merda para limpar. Será que está aqui em cima? Deixa lá ver se está aqui em cima. Se estiver aqui em cima. Não vai. Capaz! Temos de ver. Uiuiuiuiuiui... Agora, agora, agora. Preciso arranhar uma maneira daquela bocaria. Opa. Deixar de mandar veneno. Esta era a porta que estava fechada a bocado. Depois tive que ir por ali, não foi? Esta porta estava fechada. Para abrir-se a porta. Um atalho. Isto é tipo o Dark Souls, neste Never Tempo. Como é que é, Tinuno? Estou todo com o Tintinho. Eu acho que o Porto está me di conta de jogar desde o primeiro minuto. Eu não estava a perceber que o Cazilha estava a queimar tempo. Eu não percebi. Estavam a tentar jogar com o nervosismo. Não bem fica. Eu não percebi. Foi um jogo mais fraquinho. Overpower. Cantos e centros para rematos de bicicleta. Put! Disseram-me que neste FIFA há mais golos de bicicleta que nos outros FIFA todos. A mim... Disseram-me que tamo... Motherfuckers. Que o patch que fizeram a seguir ao lançamento pirou. No jogo. Aliás, eles fazem quase sempre isso. O jogo na demo costuma estar sempre no ponto e depois... Estão ali a cena que é para limpar o veneno. Estou a ver ali muitas merdas vermelhas. Morreu ali muita gente. O resto a saber é porque. Ah bem está. Porquê que morreu ali tanta gente? Deixa lá ver. O que será? Isto é só a gente que morreu aqui. Aproveita só uma coisa. Roxo, roxo, azul. Roxo, roxo, roxo. É bom. Motherfucker. Eu não consigo matar daí. Já não tenho bala. Já tenho. Tenho, tenho. Tenho uma. Vai lá. E tu? Tens um equipamento bacana? Tu? Não. Este aqui é que tinha, não é? Ia tudo roxo. Espancado até à morte, monge da roda. Espera aí. Antes disso vamos lá ver aqui este. Oh Jesus do céu. O que é isto mano? Vamos lá sacar a cana como diz a volta. Morreu? Ok, está ali a cena. Do veneno que eu tenho que matar. Está ali. Então é, a truque é fazer isto aqui. E depois descer. Boa noite dragos. Como é que é? Acabei do castro. Mas a reclamar que o jogo está difícil. Espera. Ok. Agora podemos matar este. Ui, 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 ui... Lá! Castro.. Esse cara é um grande jogador Mas sabes que isto nunca se consegue agradar a todos BIM MEGA!! Como é que é? Vamos lá do festival hoje ou o que? Quebrão pá Os gachos ficam tão baixos Com esta assistência eu não consigo A gente tem que passar para a assistência mais baixa do gacho Tipo assim Assim o gacho é só dar Golpes baixos Anyway Deixa eu ver o que acaba aqui Se posso aproveitar Estão sempre aqui cenas escondidas Eita aquelas merdas verdes Aqueles bonequinhos verdes Estão cá em cima Aqui havia uma porta Está aqui um Se não fuis muito tarde estou lá Estás a curtir o jogo? Ok Forza Horizon Já tiraste umas fotos bonitas dos teus bolides A porta está trancada por aqui não dá Vê lá Então Vamos a Benfica aí com o Hugo A loja dos jogos tabuleiro Vamos pegar uma arma à frente Está meio adoentado Isto não há Chave da mina central Deve ser para aquela chave que está ali Daquela porta que está ali fechada não? Vamos lá Deixa lá ver Deixa lá ver É Ok Vamos ir para aqui Antes disso deixa lá ver o que é que se apanha para aqui Que nem assim mas não consegui Puta Vais curtir daquilo a brava mano Aquilo é um mundo Acho que ficou maravilhado com aquilo Ok Aqui foi onde eu subi Já percebi Aqui foi onde eu subi Depois descemos etc Mas como é que se apanha para ali? Mas como é que se apanha para ali? Estou a ver ali uma cena verde Mas não estou a conseguir dar com isto Mas não estou a conseguir dar com isto Lá o bonequinho Deixa a ver se eu consigo dar com Mas não é que é não? Supostamente Supostamente Seria aqui Se calhar é mais em cima Está aqui Neste caso era mais abaixo Já estás no open world puto What the fuck? Ah ok Já percebi Já percebi Já temos aqui um Tengo que começar depois a carregar ali na Há bocado eu não vim por aqui Eu lembro-me Exatamente Jesus O que é isto? Ai tu vens Não 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 Wait Motherfucker Se morrer fica aqui Ana Ah não cabes aqui né? Estou a sacar aqui da minha lança Motherfucker Não está fechada É que é para lutar com aquilo aqui É boi Olha caiu Olha caiu Lindo Lindo Não! Não acredito Não acredito Vim para o pior sítio Todos Run Ai ainda acima estou envenenado Por que é que estou envenenado não? Está ali Não! Ai que eu ia caindo Estou a jogar tão á estúpido agora puto Sem cabeça nenhuma Sobe Cura-te o veneno Espera ai Ainda não estás no inverno? Ya ya eu também cheguei há pouco tempo Na parte onde nós estamos Não estamos aí há muito tempo Saímos do inverno há pouco tempo Ok come on Ainda lá Morreu Vamos ver se um gajo agora não cai Queria agora já limpei aquilo de Lime Cabrão Mas sim A gente faz isso Acho que sabe se o O que tiver por aí também vai O Chubby e o Shannon está ai Dá para saltar né O gajo cai ali Linde 5 mais assim o gajo Desce ai Ok Espero de passar um nível Deve desligar o telem e ligar Isto aqui é por causa dos 1080p Está trancado Oh dragos Quais as balas é que eu tenho Tu anda lá Anda Estamos com muito power Esta arma é lenta e eu não gosto muito de usar Esta arma é lenta e eu não gosto muito de usar Começa a torre a gringzar mas é para a Lisboa O gamezinho para a malta e vir todo Hello Andrei Não Ai carai que caga Deve-se acabar as férias Oh dragos Bem isto está a correr bem demais hoje Ainda não morremos Talvez também ainda A ajudar eu a fazer as missões secundárias Porque assim sempre vamos evolu... Olá Sempre vamos evoluindo qualquer coisa Sempre vamos evoluindo qualquer coisa Bora Porra estás a brincar Estou a jogar mal Estava a perder muita vida Com este gajo Já acabou Não pediste o dia Não pediste o dia Então Vai cair na folga Tu Já vê se com isto a gente safa como Com a espada não dá Espera ai Ui Não usei a stence alta Temos de tirar muito dano Mas é... estamos tão lentes Temos de tirar muito dano Só apanhar ali aquela parte ali Se der Para apanhar Nós viemos direitos cá abaixo E... Aproveitámos logo com a cena do veneno Foi mais fácil não é? Mas a gente vai para ali Em cima tens boa panteria Boi Como é que a gente vai... Por exemplo para aqui Como é que podemos para saltar? O boneco não salta Que eu sa... Que eu saiba Nós não saltamos Sem ser assim Ah... Lisboa Game Music Podes comprar lá o bilhete? Podes mas convém compras antes Má friend Ah não pediste o dia para ir Ok É sempre é menos uma cena Que tu tens de chatear Tu sabes Se compras logo lá É sempre é menos uma fila Se só houver fila para comprar Compras na Fnac Ou nos Correios Podes comprar nos Correios Mais um Ok Vamos lá ver se a gente se safa Vamos ao mais alto Seja isso aqui há gachos que valiam a pena São pessoas que morreram Estou sempre a dizer isto mas é verdade São pessoas que morreram aqui Isto aqui é tudo roxo Já é tudo roxo Tem um bom... Deixa lá ver Vamos lá ver se não me vou arrepender Ficamos com um equipe Ah pois Não Aproveitar a armadela lenta Oh que cabrão Mais rápida Mais rápida Para combater Para poder desequilibrar aqui A cena em meu favor Pronto Ganhamos equipamento roxo Isso começa a evoluir o meu boneco Para ganhar mais peso Para aguentar com armaduras mais pesadas E isso Mas quando nós ativamos aquelas merdas Lutamos contra As almas dos gachos que morreram Com o equipamento que eles tinham Por vezes Não corre nada bem Mas é Bah... É um salvo a ver se vale a pena o... Oi irmão, como é que eu vou para ali? Não? Como é que eu vou para ali? Não estou a ver Não estou a ver Onde é que tu me gás faz para saltar? Não estou a ver Já sabes quem vem do people? Bah, a Ana diz que não sabe se bem Deixa eu ver aqui se está para abrir Esta porta é aberta pelo outro lado Boa Ok Menos um problema O Nelson, o Walter, o Nuno Todos eles estão a pensar a vir Agora se vem O que era? Não sei dizer Será por onde estes caminhos? Será? Se calhar é Será que estamos aqui a falhar qualquer coisa? Aqui, por exemplo Ah, era isto mesmo Estava a ver Estava a achar estranho Tudo de rosto também Que fixe Opa E então Ainda bem que eu te ouvi Ainda bem que eu ouvi o gajo Meu Ainda bem que eu ouvi o gajo Já tenho de saudade de darem um Um girinho Para adentro que o jogo devia ser obrigatório Está um monstro a sair do buraco No shit Deixa eu ver se consegue abrir aquela porta Ui, está aqui um espirito Espera aí Se eu ganhar um jogo devia jogar, puto Ok Deixe-me sacar da cana como eu uso de volta Vamos ver Sim, só assim que está para abrir Sempre se abre aqui um atalho se eu por acaso morrer Deixe-me sacar da área para aquela volta toda Nós vamos logo por aqui Deixa lá ver Outra área Epa Então aí nós conseguimos Não Então se eu descer daqui como é que sube novamente Tente Oh, come on Tenho de voltar isto lá para acabar também Oh, oh, oh Tenho de voltar isto lá para acabar também Oh, oh, oh Tu dizes que ficaste num 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 Coiso do gelo já Eu acho que ainda não cheguei lá Tô ferido Grande centopeia Ok, espera aí Cura-te cara Cura-te cara Cura-te cara Cura-te cara Tô, desculpa, eu tô a matar Tipo, eu nem sei se estou a fazer bem Cura-te cara Cura-te cara Puto, eu nem sei o que é que estou a fazer Ok, está ali Sinto bem Espera Ele já está mais pequeno, é isso? Ok Não sei o que estou a fazer Não sei o que estou a fazer Como é que eu acabei de conseguir separar partes dela, eu não sei Ah, vens aí, ainda por cima Espera aí Ah, claro, dali acertas-me, não é? Vens aí Vou morrer De cima caí Eu não sei o que é que posso fazer Cura-te lá Sabe que há alguma coisa para eu matar? Para acabar com o veneno Onde é que tu estás? Bitch Não sei o que é que eu estou a fazer Ah, boa, já não tenho nada para me curar Que bom Espera aí Daí Por favor Não acredito, vou morrer Porque não tenho nada para me curar Não acredito nisto Estamos os dois a soro Por favor, não me mates Só aquele bem Ok, espera aí Ok, espera aí Outra 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 Ai, eu não acredito nisto Ai, eu não acredito nisto Começa por trás Desce o x7 Eia puto Eia puto Eia puto Não há aqui nada que eu cometa cena com fogo Eia puto Deixa lá ver se tinha alguma coisa que posso meter minha arma em fogo Acho que ela era sensível ao fogo Ai, ia ser Relâmpago Não tem nada de fogo? Ia jurar que havia Um molete de fogo que está aqui Não acredito nisto Espero que ainda bem que eu abri aqui a porta Vamos por aqui e é já Tem que ir buscar a minha Scholes Como é que elas estão? Ok Não! 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 Erradíssimo Erradíssimo, onde está? Não! 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 Ok! Não! 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 Ah! Pois é! Chegamos aqui a um sitio lixado para ti! Lixado porquê? Porque tens de estar à volta Fugiram! Fugiram! Outra vez! Veneno! Outra vez! Veneno! Não! 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 Vamos! Vá! A sério? Como é que eu dou esta queda? Eu vou tirar este vídeo tudo de qualquer... A sério! Será que eu vou revelar isto? Ou se não vou conseguir matar? Ok, já posso usar aquilo. Calma! Onde é que tu estás? Como é que ela está? Como é que ela vai? Foste para um buraco! Ok, está ali. Ah! Vem toda! Fantástico! Minha 10 então! Ah não! Não fujas! Não fujam! Não! Não! Não acredito. Matar-lhe as cenas e não lhe tirei energia a ela. Isto vai ser muito difícil dele passar. Não possível cair. Não acredito nisto. Não acredito nisto. Não vou passar isto em posto. Sério? Como é que me acertas? Uma toma sim. Como é que um gajo passa isto? Para já. Deixa eu tomar um deste. Vamos lá. Vamos lá. Não fujam. Está aqui. Vamos voltar. Não acredito nisto Não acredito nisto Sério? Que desaproveitei isto assim? Não acredito nisto Não acredito nisto Não acredito nisto Estava envenenado e nem reparei Estava envenenado e não acredito nisto Estava envenenado Estava envenenado Tivemos Sim Tivemos Parada e tudo fantástica Não acredito nisto Que bom Vem Vou tentar de novo Calma que tínhamos um capacete novo Fone que Snicker que morrisse Que deficiente mental Que deficiente mental Estão de novo E muito bom Vamos tentar de novo Vamos tentar fazer as coisas como deve ser Você se larga? Boa Como é que estás? Fica aí Como é que tu matas assim? Percebo como é que ela mata assim Não! Não, 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 não! Toda vez não Sério? Vou tentar agir Não interessa, tenho emprestado a ti na cabeça este tempo todo, não? Ataca! Para não ser... Lock! Enquilprar a stamina Ora não, não! Por favor Não! Paralacia! Não acredito nisto E agora? Isso! Não, agora não fuja Não, 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 não! Não acredito nisto Não acredito nisto Eu não quero brinquedo, tenho que ter uma arma Agora não Ok Agora ela vem inteira, não é? Exato E nós? Estamos assim Pois é Pois é Caralho Anda se... Custou mas foi Está feito e meio Aquela mocada ali a partir de cima arrebentou a toda Temos amuletos O que mais? Temos que dar uma coisa para apanhar? Já apanhei Nada! Siga! Isto vai concluir a missão Continuar Sim 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 Vou fazer minuto. Ok? Dez da noite. Fica uma horinha nisso, tchau. Tem que ir com a missão secundária daqui, missão secundária daqui, só falar depois temos que ir mais uma missão primária. Bem, então vamos um bocado fora, acho que sim. Antes de mais então, peraí, deixa-me organizar aqui a questão. Guardar. Vou sair aqui para o Windows, peraí pessoal. Deixa-me organizar aqui as coisas. Então, deixa-me organizar aqui a questão. Bem, Forza, não é? Deixa-me organizar aqui. Esperar que esteja tudo bacana. Passar isto para aqui. Vamos só despedir de vocês durante um segundo, ok? Só para mudar aqui as dimensões disto. E eu volto já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.